Música A Associação Comercial de Paranaguá comemorou 90 anos reunindo representantes de vários segmentos e autoridades do município e do litoral. No dia 4 de outubro de 1923 começava a trajetória da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá. Neste ano, a data foi marcada com a posse da nova diretoria da entidade. Arquimedes Anastácio, levado pelos ex-presidentes Adriano Gustavo Vidal e Arya Ramud, para que assinasse o livro de posse, foi reconduzido como presidente para o Bienio 2013-2015. Empoçado como presidente, deu posse a todos os vice-presidentes de câmaras setoriais. O presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, João Paulo Kozlovski, proferiu palestra sobre a importância do cooperativismo na economia do Paraná. A palestra foi acompanhada por autoridades da cidade e do litoral. O prefeito de Paranaguá, Edson Kersten, lembrou da noite memorável que deve ter sido, quando os 13 fundadores da ACIAP estiveram reunidos. Quando se reuniram no clube republicano para montar o então centro comercial do Paranaguá, em 4 de outubro de 1923, com certeza não deslumbraram que a entidade chegaria aos 90 anos com o prestígio e a importância econômica e social que tem hoje para o Paranaguá. Já na primeira reunião, a ACIAP mostrou a que veio, defender os interesses dos empresários e da comunidade do Paranaguá. Os tempos são loucos. Nosso povo cresceu, a cidade também, mas essa defesa contínua como marca carimbada dessa entidade, que muito orgulha para o Paranaguá. Quero parabenizar essa diretoria da ACIAP, na figura do presidente Arquimedes Anastácio, e aos tantos outros presidentes e diretores que ajudaram a construir a história dessa importante entidade. Foram todos os grandes homens e mulheres que pensaram sempre no melhor agora do município e que merecem toda a nossa consideração e respeito. O presidente empossado, Arquimedes Anastácio, agradeceu a presença de todos na solenidade. Peço a Deus que eu não diga o mínimo nos próximos dois anos. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos